Lá na esquina do Brasil, o mais lindo litoral, Deus um dia construiu entre BF e Tibau. Na noite lá do céu a ponte brilha igual estrela, artista azedinha, sigo na via costeira. O povo é hospitaleiro, pois aqui não tem barreira, eu ando mais um pouco e chego em Ponta Negra. Culturas variadas do Japão a Noruega, e lá no outro canto eu vejo o morro do careca. E todo mundo pira nessa paisagem linda, e no final de tarde eu vou surfar na Tabatinga. E aí, eu me liguei, tô em Natal, a terra do sol. A terra do sol Do rei Natal A terra do sol Um lugar que vem pra mostrar que o mundo tem solução Toda vida se renova na lagoa do baião E no fundo do mar eu vou encontrar meu eu A razão de existir na imensitão azul Encontrei nos barrachos de Maracajal Esqueci de alguma coisa, me desculpe pelo mal Cachoeiro, pipa, molagem, alágua do sal Mais um dia a gente fecha de maneira triunfal Lá no albergue da costa Com a galera no ar Maracajal Eu me liguei Tô em Natal A terra do sol A terra do sol Tô em Natal A terra do sol A terra do sol A terra do sol A terra do sol Vamos lá.